Essa semana nós comemoramos o dia mundial do rock e eu sou muito fã de um cara que fez parte da minha adolescência e também da adolescência de muita gente, pode ser da sua também, viu? E a produção aqui do programa armou uma surpresa pra mim, gente. Eles marcaram uma entrevista por vídeo, vídeo chamada com o Thunderbird, lembra dele? Ex-VJ da MTV e foi muito legal, veja. Ah, não! Ah, não! Eu mato você, a produção me enganou, Thunder! Ela te enganou a produção? Surpresa! Ah, sim. Mas é uma boa surpresa ou uma surpresa desagradável? Excelente! Ah, não acredito! Meu Deus, era pra eu casar com você quando eu era adolescente? Você não sabia disso, né? É mesmo! E quem impediu o nosso casamento? Eu quero saber. Ah, a distância, acho que foi a distância. O destino. A distância. Hum, é. Às vezes a distância atrapalha mesmo. Ah, meu Deus, eu não acredito, Thunder. Que legal! Bom, agora a gente tá perto aqui, olha só. Ai, que massa, eu tô tremendo, ó. Deixa eu ficar tremendo, deixa eu ficar tremendo, tá tudo bem. Nossa, quando que eu assisti você? Ai, como era gostosa, galera. Onde? A gente viu. Ah, ó, coloquei pra você. Ai, eu vou chorar. Gostou da surpresa? Nossa, vocês tão doidos! São 30 anos de MTV. Como é que vocês conseguiram falar? 30 anos já, Thunder? Não acredito. 30 anos de MTV. Muito louco, né? Meu Deus, muito, muito tempo, muito tempo. Você tem saudade de lá? Isso. Claro, lógico. De várias fases, inclusive. Porque eu estive lá desde o comecinho, né? Ah. E fui até o final. Gostou da surpresa? Para, Bárbara! Gostou da surpresa? Muito! Aqui, sua pautinha. São demais! Eu era muito foda dele! Ficou feliz? Muito! Muito! Eu gostei! Sou querido! Olha, foi na infância, na verdade. Porque eu tinha uns discos em casa, eu ouvia sempre esses discos. E a primeira vez que eu fui ao cinema, foi num cinema na Lins de Vasconcelos, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, onde eu assisti Help dos Beatles. Então, ali eu já fui fisgado pelo rock and roll. E os discos em casa, naturalmente, os discos. E desafiador, então, foi sempre uma paixão da minha vida. Eu sempre gostei de outros estilos musicais também, jazz, blues, samba, bossa nova, tropicária, vanguarda paulista. Eu sou um cara, na verdade, muito eclético. Mas o rock and roll realmente faz parte, muito parte do meu cadáver. Gosto muito dele. E você acha que mudou, as coisas mudaram muito dessa época aí? Vamos lá atrás, né? Você tá com a camiseta da MTV, a época que você era o VJ lá e tudo mais. A época que eu era adolescente, né? Que a gente curtia tanto as músicas. Eu tinha um caderno de música do Legião Urbana, onde eu escrevi todas as músicas. Então, assim, eu era apaixonada também. Eu vejo que as coisas mudaram muito, né? Dessa época pra época de hoje. Você acha que a gente perdeu muita coisa ou foi só uma evolução, realmente as coisas tiveram que mudar? Não, na verdade, a gente só ganhou. Porque a gente continua tendo Legião Urbana pra ouvir, a gente continua tendo essa memória afetiva dos anos 80, dos 90, do próximo século e os dias de hoje. Então, se você for atrás do rock and roll, você vai achá-lo. Ele só não tá muito em evidência no momento. Isso. Ele continua por aí. Existem bandas maravilhosas pra gente ouvir e se divertir. Inclusive, o meu trabalho novo, que é começando o meu primeiro disco solo, chama Pequena Memoria de Vândalos, e puramente rock and roll. Eu lançei um single há um mês atrás, a música chama-se A Obra, e agora, daqui a dois dias, vou lançar o segundo single, e é o disco de rock and roll. Então, o rock and roll está por aí. Entendi. E você acha que essa garotada de hoje curte? Eles vão atrás? Você acha que eles querem saber essa história? Querem saber quem eram as pessoas e tudo mais, ou não? Eu acho que os fanáticos, sim. É como sempre foi, na verdade. As pessoas que gostam de música, elas se interessem e elas vão atrás da informação. Certo. Quem simplesmente ouve música pra ouvir, eu acho que realmente passa batido por qualquer coisa. E eu ouvi o que colocarem pra ela ouvir. Mas assim, as pessoas que gostam mesmo de música, elas querem saber, elas querem saber a informação, elas querem saber a origem do rock, a evolução do rock dos anos 60, 70, 80, 90. Elas querem saber por que a gente ouve o rock de hoje. E assim, eu sinto, eu sinto dificuldades daquela época, porque eu ainda tenho os meus discos. Então, eu ouço os meus discos o tempo todo. Logicamente, nas plataformas digitais, a gente tem acesso a muita coisa. Sim. Então, hoje em dia, no Spotify, você tem desde esse lance, essa música que eu lancei agora, até as coisas lá, mais antigas. A gente consegue ouvir os clássicos do rock no Spotify. Então, eu acho que as coisas estão mais fáceis, na verdade. Você acha que é mais fácil fazer essa atualização hoje em dia, vamos dizer assim? Né? O acesso é mais fácil. Antes a gente tinha que ir pra Vitrola, né? Agora não. Antes a gente, bom, pra gente fazer uma cabeça de VJ, lembra que é a cabeça de VJ? Quando a gente entrava no começo do bloco, ela não ia anunciar um monte de eclipse. Pra gente levantar informações daquela época, a gente tinha que comprar uma revista importada, ler essa revista em inglês, traduzir pro português e tentar um texto em cima daquele texto que tava publicado por uma revista importada. Sim. Hoje em dia, não. Hoje você entra na internet, tem as últimas novidades de lançamentos, e você consegue atualizar seu texto imediatamente. Então, hoje tá mais fácil, sempre é bom. Com certeza. E me fala desse teu novo trabalho aí, explica mais como é que rolou, como é que foi a ideia. Você sempre teve isso na cabeça? Na verdade, assim, fazia tempo que eu queria lançar um disco solo, só leu. Eu tenho as minhas bandas, várias bandas, tem um monte de bandas. Eu não sei se você já leu o meu livro. Hum, agora você me pegou, não li não. Então, essa aqui é a minha biografia. Legal, mas vou ler. Há um mês pela Globo Livros. Show. E aqui tem as estrelas de todas as minhas bandas, são muitas bandas. A mais famosa delas é o Devotes de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Que vai completar 35 anos no ano que vem. A gente já lançou um disco ano passado dos Devotes. Mas eu resolvi segurar essa história pra um disco comemorativo. 35 anos, então no ano que vem a gente vai lançar um disco dos Devotes. Eu não quero ficar parado, eu não posso ficar parado. Eu não falo nunca. É isso aí. Então eu falei assim, um pouco da família do que se solta, é agora. E daí comecei a produzir esse disco no final do ano passado. E a gente foi gravando algumas músicas, até que chegou a pandemia. E a gente tem que dar uma parada. Então a gente ia lançar esse, o livro ia ser lançado na primeira semana de abril. Na data do ano de abril. Tivemos que adiar. O disco ia ser lançado um mês depois. Antes da dia também. Então foi lançando singles. Então a cada, sei lá, 30 dias eu lanço uma música. E você vai até o Spotify ou o YouTube e você assistir, você ouve a música ou assiste o videoclipe. A gente gravou um videoclipe, domingo agora, gravou um videoclipe, nesse segundo segundo. Já tem o videoclipe do primeiro. Se você for no meu canal de YouTube, que se chama Music Thunder Videos, lá tem o clip e os meus programas que eu produzo por Music Thunder Videos. Porque a MTV acabou? Não, ela acabou do jeito que a gente conhecia. Sim, sim. A nova MTV é muito diferente do que a gente ouvia. Eu resolvia fazer a minha MTV no meu canal de YouTube. Perfeito. Perfeito. Melhor referência não há. E Thander, o que você ouve? O que você escuta no teu dia a dia? Você fica só no rock? Você falou que você é eclético? Você escuta de tudo? Você gosta de escutar músicas novas e falar, poxa, deixa eu ver se essa daqui me agrada ou não? Como é que é? Eu ouço desde os clássicos até as coisas mais atuais. Desde o rock and roll, passando pelo blues, pelo jazz, pela MTV, pelo samba, pela bassonoca. Adoro a trotecária. Eu adoro a linguada paulista. Eu gosto de toda essa música. Essa geração. E esses meus novos artistas também. Eu adoro os novos artistas. Eu conto aquele pessoal dos anos 70. Eu sou vidrado, assim. Adoro o Alceu Valença, o Zé Armário, o Indinário, o Alceu Valença, o Fagner. É toda uma geração maravilhosa. Eu tenho um HD gigantesco. Cabe tudo aqui dentro. E assim, eu quero mais é ouvir mais músicas e conhecer mais artistas. Eu tenho essa sede de conhecer, de ouvir e curtir música. A música é a tua vida, né? Você sempre se dedicou a isso. É. Pode dizer que é a sua maior paixão, vamos dizer assim? É, assim, música e televisão, na verdade. É que na televisão eu tenho a sorte de sempre falar sobre música na televisão. É, verdade. Isso é legal também. A gente te linka a isso, né? A música é a coisa mais importante mesmo. Sem dúvida que é. Legal. Ai, Thander, estou tão feliz de falar com você. Eu estou meio boba aqui. Está todo mundo me olhando aqui no estúdio. Estou a maior galera para ver minha reação aqui. Ai, Thander, fiquei tão feliz. Obrigada, viu? Por ter falado aí com a gente. Obrigado a você, Mirá. Por ter dado essa entrevista. Vou ler o seu livro, com certeza. E a gente vai se falando. Agora você sabe que eu existo. Obrigada. Sabe o que é isso? Paz e amor. É, nunca foi tão necessário. Exatamente, exatamente. Estamos precisando muito mais disso. Isso aí, ó. Obrigada. Até mais. Até, tchau. Pensa numa mulher que ficou boba, gente. Sério, eu não imaginei nada. Eles marcaram uma entrevista fake, né? E eu estou aqui sentadinha esperando, entrevistado. Entra o Thander. Pensa nisso. Eu via ele na MTV. Depois você me conta, me manda WhatsApp aí e me fala. Na tua adolescência, quem que você gostava? Quem que você seguia? Quem que você admirava aí? Qual era o artista que você sempre gostou? Manda WhatsApp pra gente. O número está aqui embaixo. E a gente vai batendo um papo durante o programa, tá? Então, eu vou botar aqui embaixo. Então, eu vou botar aqui embaixo.